Fala, galera do canal Cultura da Ação. Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar do filme O Destino de Uma Nação, do diretor Joe Wright. Mas antes de começar, se inscreva no canal e deixe seu like. Bora? O Destino de Uma Nação Dive, de Black Mirror. O roteiro ficou por conta de Anthony McCartan, o mesmo de A Teoria de Tudo. E a produção executiva ficou por conta de James Beedle, que também foi produtor em filmes como Bebê de Bridget Jones e Em Rítimo de Fuga, aquele que o Ansel Elgort atuou. Esse filme já é um possível indicado ao Oscar de 2018. O magnífico Gary Oldman ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator de Drama. Venceu também o Critics' Choice Awards na categoria de Melhor Ator e também na categoria de Melhor Cabelo e Maquiagem. Esse filme também tá concorrendo em diversas categorias no BAFTA e também tem uma indicação de Melhor Ator para o SAG Awards. Recentemente, o Makeup Artist and Head Styles nomeou o filme para a categoria de Melhor Maquiagem de Época, Melhor Penteado de Época e Melhor Efeito Especial e Maquiagem. Categorias essas em que estão outros queridinhos da gente, como O Rei do Show e Extraordinário. O filme vai narrar os acontecimentos do início da Segunda Guerra Mundial, precisamente o mês de maio de 1940. Quem assistiu a Dunkirk provavelmente se sentirá bem à vontade com a história, já que é o ponto-chave dessa narrativa. Mas por quê? Bom, Churchill precisava vencer e precisava resgatar os mais de 300 mil soldados que estavam cercados por alemães do outro lado do Canal da Mancha. O icônico e detestável Churchill, interpretado maravilhosamente bem, por Gary Oldman, é um parlamentar conservador que não agrada nem aos conservadores e nem aos liberais. Ele é o que a gente pode chamar de centro. Vide que durante a sua história política ele mudou de lado pelo menos duas vezes. Com isso, a história vai se desenrolando ao longo das semanas de maio. Vemos o Ray George, que é interpretado por Ben Mendelsohn, aos poucos anos e perdendo o medo de Churchill e passar a confiar nas ideias antispacíficas do Primeiro Ministro. O filme não contém grandes cenas de ação. A história se passa em gabinetes do parlamento britânico, no famoso Number 10 da Downing Street, em salas de reuniões do gabinete de guerra e também vamos ter cenas no palácio de Buckingham. Mas é um filme que tem muita energia e que vai te divertir, porque contém umas piadas ácidas, uns sarcasmos, umas ironias que são proferidas pelo personagem. Assim, a dosagem é perfeita. Não é um filme de comédia, mas também não é um filme de drama e tensão o tempo todo. O que eu senti um pouco falta foi daquele aprofundamento nos personagens que o trailer passou pra gente. Nós vemos muita dificuldade da vida pública e da vida política através da solidão e preocupação de Clementine Churchill, que foi interpretada por Christine Thomas, que é a esposa de Winston Churchill. O relacionamento mais detalhado certamente é o de Churchill com a sua datilógrafa Elizabeth Leighton, que é interpretada por Lily James, a que fez Cinderela em 2015. E é claro que é aí que nós vemos alguns dos discursos mais famosos do parlamentar. Que modéstia à parte, foi um banho de atuação de Gary Oldman pra gente. A fotografia do filme, ela é feita em tom sépia, tom mais escuro, tom mais amarronzado. O que traduz o clima de tensão à eminente invasão do exército alemão às terras inglesas. Além, claro, do medo tangível da classe política, já que a população não sabia muito o que tava acontecendo. Por isso é que o filme tem uma carga política muito grande. Então, se você se interessa por esse gênero, não perca este filme. Essa obra, com certeza, vale o seu ingresso. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima!